Mortegos servem pratas a nar Comem as maçãs, vem parar Descansam um minuto, talvez três Depois comem as maçãs inteiras de uma vez Não se importam com nada Nadinha, não, nada Só ligam pra destruir o nosso pomar Espere um minuto, pense no que eu vou dizer E se eu não os defendesse, iria me doer Morcegos têm filhotinhos e se importam com seus Como os pôneis podem ver Me poupe da sua inocência Esses monstrinhos querem mais jantar o pomar inteiro E então pensar nas consequências, eles não vão Não, não vão Não há o que falar Pois eles nunca vão se comportar Te escoldo de você, então os seus eles defenderão Semeando em profusão Mas corre, se esconda ou te pegarão São grandes, tão feios e maus também Olha a devastação quando eles vêm As árvores crescem bem mais fortes Morcegos são o pior desastre Já tenho minha opinião Eles merecem expulsão Nojentos como eu nunca vi Precisão é sair daqui Já cheguei a uma conclusão Não tem mais jeito, é hora da expulsão Expulsão, expulsão Não tem outra solução Expulsão, expulsão Não tem outra solução Expulsão, expulsão Não tem outra solução E assim é mais possível pra viver Morcegos devem desaparecer Morcegos devem prosperar Aranha 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 Tchau.